Você quer comprar um carro e está pensando se dá? Será que eu consigo comprar sem entrada? Na Exclusive, é claro que dá! Dá pra pagar 500 reais por mês em parcelas? Na Exclusive, é claro que dá! Rupi! Dá pra pagar entrada em até 10 vezes? Na Exclusive, é claro que dá! É a promoção Exclusive Automobis! É claro que dá! Vejam só as ofertas! S10 Executivo 2009 Flex! Coisa linda! Consulte na loja, consulte com nossos vendedores, é utilitário, é o S10 da Exclusive! Sonic LT 1.8 Flex 2013 Entrada, mais parcelas de 799 mensais 799 mensais Paleo Economy 1.0 Flex completo 2011 Zero de entrada! Isso mesmo, zero de entrada! Mais parcelas de 749 mensais Gol G5 1.6 Flex 2010 Zero de entrada, mais parcelas de 739 mensais Sabero CS 1.6 Flex 2014 Uma pequena entrada, mais parcelas de 664 mensais Isso mesmo, 664 mensais Meriva 1.4 Max 2011 Entrada, mais parcelas de 699 mensais Ranger SXT 96, completíssima! É a vista 22990 É a vista 22990! Salta LT 4 cordas, completo 2014 Entrada, mais parcelas de 699 mensais Exclusive! Exclusive é claro que dá! Exclusive! Avenida Independência 4.712 Eden Sorocaba O nosso WhatsApp é com o Alex 99665 4213 E o telefone da loja 3825 1445 Exclusive! Exclusive! É claro que dá!